Olá, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, é bom ver você por aqui, glória a Jesus. Eu quero compartilhar uma rápida palavra com você, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 4. Mateus, capítulo 23, e o versículo 4. Vamos lá? A palavra diz assim. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu estava lendo esse texto aqui agora, e eu ficava pensando numa coisa. Eu não sei se você já passou por isso, ou se você passa por isso. Mas você já reparou que tem pessoas que simplesmente não querem carregar os seus fardos. Elas simplesmente lançam o fardo sobre as suas costas e dizem, carreguem. Além de lançar o fardo sobre as suas costas, não movem um dedo para ajudar, sendo que o fardo é deles. Mas escute só uma coisa, se a gente for observar, fardo é qualquer embalagem, qualquer embrulho, pode ser volumoso, pesado, mais ou menos volumoso, mais ou menos pesado. O fardo é uma carga, não é uma carga, não é uma carga, não é uma carga, vai ser transportado. O fardo, basicamente, é isso. E fica observando que o texto, ele começa dizendo assim, que, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. A pessoa começa a atar o fardo e vai atando o fardo. O fardo vai ganhando volume, ele vai ganhando peso. E nós sabemos que cada um de nós tem uma estrutura, cada um de nós tem uma força. Nós sabemos o peso que nós podemos carregar, ou seja, nós sabemos até onde nós podemos ir. Se nós mesmos atarmos os nossos fardos, a gente vai preparar um pacote, um embrulho, uma carga, que a gente vai poder carregar, que a gente vai poder transportar. Quando é você que ata o fardo, você sabe o seu limite, você sabe até onde dá para ir, não é? E você não vai exceder. Mas tem pessoas que não levam em consideração isso. Começam a preparar, a atar o fardo e vão atando o fardo. O fardo vai aumentando, vai ficando volumoso, vai ficando pesado. E eles não estão nem aí se vão ter condições de carregar o fardo que eles mesmos prepararam, que eles mesmos ataram. Aí quando o fardo já está volumoso, pesado, aí quando eles vão ali na tentativa de transportar, de carregar o fardo, eles percebem que o fardo está pesado, que o fardo está com um peso além do que eles podem carregar. Algumas pessoas simplesmente não vão conseguir carregar. Aí chegam para você e dizem, olha, carrega aí esse fardo. Simplesmente lançam o fardo que era para eles carregar, lançam sobre você. Sem se preocupar também se você tem condições de carregar um fardo pesado como aquele que estão lançando sobre as suas costas. Eles não perguntam se você pode ajudar, o que é que você pode fazer para ajudar o fardo que eles mesmos prepararam. Tem gente que está acostumada com isso, faz, 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 chega e lança sobre as suas costas. Tem gente que já está acostumada com isso, de fazer, fazer, fazer e lançar sobre as suas costas. Assim é muito fácil. Nem sequer pensa assim, eu preparei o fardo, eu vou ter que carregar, mas eu não vou conseguir, eu vou procurar ajuda para que eu consiga carregar o fardo. Ou seja, reconhecer que ele foi quem atou aquele fardo e chegar para pedir uma ajuda, aí tudo bem. Só olha, dá para tu me ajudar a carregar aquele fardo? Claro, com certeza. Com certeza, que bom seria que fosse assim. Mas atam fardo, jogam sobre as suas costas. Preparam, jogam sobre as suas costas. Fazem, fazem, fazem e jogam nas suas costas. E muitas vezes, é como a palavra está dizendo. É um fardo pesado, um fardo que você não consegue suportar. E aquele que lançou o fardo sobre as suas costas não move uma palha, meu irmão. Não move um dedo para te ajudar. Eu quero te dizer que essa situação, ela pode acontecer, não sei se ela está acontecendo com você, se lançaram uma carga que está além das suas forças. Se simplesmente chegaram e lançaram sobre as suas costas algo que está difícil de suportar, algo que está difícil de carregar. Quem sabe você hoje está ouvindo essa mensagem e está carregando algo que não era para você carregar. Mas, de repente, foi até algo que foi deixado. Quem preparou o fardo, deixou para trás. Não quis carregar, nem procurou ajuda. Simplesmente deixou para trás e você ali, solidário, porque o teu coração é bom. E você foi e pegou o fardo que não era teu para carregar e hoje o fardo está pesado. Você pegou aquele fardo que estava ali abandonado. Ou até mesmo, para não ficar abandonado, você pegou para você. Mas só que agora você está tendo dificuldades, está sentindo o peso de carregar isso. Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte. É que você prestasse bem atenção. Às vezes, quando nós vamos carregando um fardo que é pesado além das nossas forças, nós vamos passar momentos complicados, difíceis, porque não é um peso que a gente está acostumado a carregar. Mas você vai observar que mais na frente, você vai conseguir carregar essa carga com mais facilidade. Sabe por quê? Porque você foi fortalecido. É como que você, hoje, coloca 10 quilos no seu ombro, você consegue carregar com facilidade. Você coloca 20 quilos, você consegue carregar. Mas à medida que vai aumentando, você vai tendo dificuldade. Vai ficando difícil de suportar. Mas à medida que você carrega, 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 e o tempo vai passando, você meio que vai ficando preparado para carregar aquele fardo. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, que já que você teve que pegar esse fardo, teve que assumir esse fardo, carregar isso, e hoje está sentindo a dificuldade até de suportar. O único que pode aliviar o teu fardo é Jesus Cristo, que pode aliviar e pode te ajudar a carregar isso. Eu sei que foi algo que aconteceu, mas Deus, Ele vai suprir, Deus, Ele vai te dar a força necessária para você vencer essa dificuldade, para você suportar. Porque o que eu sinto agora no Senhor é que você também não pode mais largar o fardo. Aleluia, louvado seja Deus, você não pode mais largar. Então, em Deus, você vai encontrar forças para vencer esta dificuldade, para suportar. E você, no final disso, vai perceber que você está fortalecido, que você está fortalecida. Amém? Então, não te preocupa, porque de toda força que você, de todo auxílio que você está precisando hoje para tornar esse fardo mais leve, o Senhor, Ele é o teu socorro, o Senhor, Ele é a ajuda que você precisa. Amém? Que eu quero que você receba essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero agradecer por você ter ficado até aqui e ter recebido dessa palavra hoje para a tua vida. Amém? Eu quero pedir a Deus que abençoe a tua vida poderosamente no nome de Jesus. E também quero te fazer um pedido que, se você ainda não é inscrito no canal, no nosso canal, que você possa se inscrever. Tem um sininho aí que você pode ativar as notificações. Sempre que eu lançar aqui uma, postar uma mensagem nova, você vai ser informado imediatamente que tem mensagem nova no canal. Deixa o teu like aí, dá aquela curtida, o teu joinha. Tá certo? E assim como você ouviu agora essa mensagem, você também pode compartilhar essa mensagem para que outras pessoas ouçam também, que sejam edificadas pela palavra de Deus. Pode compartilhar no teu WhatsApp, no teu Facebook, nas redes sociais dessas que nós temos. Compartilha bastante para que outras pessoas possam ter acesso a essa mensagem. amém aqui. Eu peço mais uma vez que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Tá? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus.